Temos aqui conosco o ministro de Relações Exteriores de Santa Lúcia, Alva Batiste, meu amigo. Nós já nos encontramos em várias ocasiões. A primeira vez à margem da Conferência Ministerial da OMC em Genebra. Mais recentemente, num encontro que eu mantive com a CARICOM no Suriname. É a primeira vez que um chanceler de Santa Lúcia vem ao Brasil em caráter bilateral. Mas eu recordo também que em 2010 nós organizamos o primeiro encontro de cúpula entre o Brasil e a comunidade do Caribe. Nessa ocasião, esteve aqui o primeiro ministro da época de Santa Lúcia com o seu chanceler. Santa Lúcia é um membro da CARICOM, mas é um ministro de Santa Lúcia. Santa Lúcia é também a sede de uma organização menor que regrupa países no Caribe Oriental. É a Organização dos Estados do Caribe Oriental. Nós abrimos uma embaixada em Santa Lúcia em 2007. Está aqui conosco o embaixador Joaquim Whittaker. E estamos em conversações com o governo de Santa Lúcia para desenvolver um programa de cooperação para o desenvolvimento que inclua áreas como o desenvolvimento agrícola. É um dos pontos que trouxe o ministro aqui ao Brasil. Ele manteve encontros na Embrapa, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele também vai se encontrar hoje com o ministro da Pesca. E há um grande interesse pelas políticas brasileiras na área de desenvolvimento social e combate à pobreza. Existe também um interesse em cooperação na área de turismo. E aí Santa Lúcia pode oferecer ao Brasil cursos para treinamento de profissionais na área de turismo e também de ensino de inglês. Nós conversamos também sobre os diferentes processos de integração subregional, sobre a nossa cooperação em fóruns multilaterais, como a OMC, a OEA, as Nações Unidas. E queremos criar facilidades para que o número maior de brasileiros visite Santa Lúcia. E também já oferecemos vaga no Instituto Rio Branco para diplomata da Associação de Estados do Caribe Oriental, cursar o Instituto Rio Branco. Queremos também desenvolver a cooperação nos esportes. E eu recordo aqui que Santa Lúcia já é hoje em dia uma espécie de entreposto para Petrobras, para exportação de petróleo no Caribe. E isso faz com que, embora seja um país pequeno, em dimensão e em população, o comércio do Brasil com Santa Lúcia movimenta quase 3 bilhões de dólares. Esses 3 bilhões de dólares relativos a uma quantidade grande de hidrocarburos direcionados a Santa Lúcia que depois são distribuídos. Esse é um exemplo interessante porque Santa Lúcia, em virtude das facilidades aeroportuárias de que dispõe, e o ministro é um especialista em aviação, pode também se transformar num centro distribuidor de exportações do Brasil para um número maior de países na região do Caribe. São esses os comentários que eu queria fazer. Dando a palavra ao meu amigo Alva Batista. Muito obrigado, colega ministro. Eu devo dizer que eu gostaria de primeiramente expressar minha gratidão ao governo do Brasil e também ao ministro das Relações Exteriores. Eu gostaria de começar os comentários indicando quando eu me tornei o ministro de Relações Exteriores em São Paulo. Em menos de uma semana, eu tive a oportunidade de conhecer o seu ministro de Relações Exteriores em Genera, onde eu participei e liderei o Caricom em uma reunião bilateral com o ministro. Eu gostaria de parabenizar o ministro pelo seu papel de diplomata. Ele é um dos indivíduos que eu conheço que se mostrou um grande diplomata. E ele é um irmão nosso na esfera diplomática. Tendo dito isso, eu devo dizer que eu estou muito impressionado com a maneira como vocês têm administrado os seus recursos para o país. Com uma população de cerca de 200 milhões de pessoas, vocês adotaram abordagens para lidar com a pobreza neste país. Portanto, vocês vão aprimorar a performance, o desempenho do país, para que o seu país não foque apenas no crescimento econômico, mas sim no desenvolvimento social que vai sustentar um caminho de crescimento que será um dos aspectos mais importantes do seu país no futuro. Tendo dito isso, eu acredito que a minha ilha pode cooperar com o Brasil em várias áreas, incluindo a agricultura, turismo, onde algumas das pessoas do Brasil podem vir a Santa Lúcia e interagir com membros da indústria turística do nosso país, onde o idioma, o conhecimento de inglês pode ser aprimorado. Outro aspecto também que deve ser aprimorado é o transporte aéreo. O transporte aéreo é uma das facilidades de metodocomércio global, onde devemos aproximar o Brasil e a Santa Lúcia e o Caribe. Demorou três horas e mais algumas horas adicionais para chegar ao Brasil, e de Santa Lúcia eu teria demorado quatro horas. Menos tempo e teria sido uma viagem mais rápida e barata para chegar ao Brasil e do Caribe. Uma índia como Santa Lúcia pode facilitar um comércio de 2,9 bilhões de dólares, nós também poderíamos oferecer uma entrada facilitada para o Caribe, porque Santa Lúcia está na posição central no Caribe. Portanto, eu espero ter um relacionamento mais estreito entre o Brasil e a Santa Lúcia, dois países que viverão de maneira simbiótica e não parasítica. A despeito do tamanho, das diferenças em tamanho, Santa Lúcia está querendo oferecer ao Brasil qualquer coisa que o Brasil considere necessário para o seu desenvolvimento. E, claro, o Brasil poderá também contribuir com Santa Lúcia para que possamos alcançar o desenvolvimento pleno. Juntos com um objetivo mútuo, nós podemos criar um novo período histórico para as nossas países. Nós podemos cooperar com nossos respectivos mandatos para oferecer um futuro melhor para as pessoas do Caribe, para as pessoas da América do Sul, da América Central. As pessoas deste hemisfério, este hemisfério se tornará muito formidável e trabalhará muito pelo desenvolvimento. E eu gostaria de afirmar e agradecer a população do Brasil por sua hospitalidade. Deus abençoe o Brasil. E como os hispânicos dizem, Até a vitória, sempre! Até a vitória, sempre! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu vou perguntar! Muito obrigado por essa pergunta! Eu gostaria de deixar claro que a Santa Lúcia acredita na democracia. Vocês conhecem o nosso hemisfério. Conseguiu progredir bastante em direção à democracia. E com paz e estabilidade, teremos também o desenvolvimento social e econômico. Nesse momento, a Santa Lúcia não apoiará qualquer tipo de ação que sugira que tenhamos modificar os valores democráticos. Não vamos adotar tal posição. E aí, estamos muito preocupados com os desenvolvimentos no Paraguai. A Santa Lúcia não pode apoiar essa abordagem que está sendo adotada. Todos os esforços no hemisfério serão tomados para reverter esse tipo de processo. Temos que lidar com esse tipo de situação de forma a assegurar que vamos continuar caminhando numa rota de questões democráticas. Bom, já houve conversas na OEA sobre o Paraguai, mas não há uma reunião marcada com data fixa, ainda não. E as conversas prosseguirão. Não há nenhum desenvolvimento novo desde o que eu comentei ontem. Não considera o que? Não considera que o governo democrático no Paraguai não deve apoiar uma suspensão no OEA. E entre vocês queium empresa, a um gole ele, o governo español, apoiavam as posições que passam a Vielenателей com o seu falar de justiça diferente. Foi dito ontem. O que? Sim. No 이것도 economies Jerusalém Pat livro aí Na conversa que eu tive com a secretária de Estado Hillary Clinton, eu ouvi manifestação de séria preocupação com a ausência de direito amplo de defesa para o presidente democraticamente eleito do Paraguai e com a ausência de observação de devido processo no processo de juízo político que foi instaurado no Paraguai. Na OEA ainda não chegou a um ponto de deliberação conclusiva e o assunto ainda está em aberto. Mas eu acho que é importante levar em consideração que o Mercosul e a Unasul, que são grupos regionais compostos pelos vizinhos mais próximos do Paraguai, países fronteriços com o Paraguai, no caso do Mercosul, no caso da América do Sul, é o continente onde o Paraguai se encontra inserido, tomaram uma postura. E é importante no multilateralismo, seja na OEA, seja nas Nações Unidas, que os órgãos mais amplos levem em devida consideração o que os subgrupos regionais decidem. Por exemplo, isso acontece no Conselho de Segurança em relação ao que pensa a Liga Árabe sobre os processos ditos de primavera árabe, etc. E assim esperamos também que os membros da OEA levem em devida consideração as manifestações do Mercosul e da Unasul, que são manifestações de países democráticos e comprometidos com a promoção da democracia. Obrigado. Obrigado, gente.